Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Olha quem quer participar. Ele sempre quer participar. Eu fiquei com cara de choro aqui no meu pé, né? Doido pra participar do canal. Então, quem puder se inscrever também, ajuda demais a gente trazer mais vídeos. A gente sempre traz aqui no canal notícias importantes, né? Hoje tem jogo do Botafogo. É super importante o Botafogo vencer, até mesmo porque ontem o resultado de empate deixa todo mundo próximo. E o Botafogo tem dois jogos fora de casa, mas ainda está vivo depois de um começo trágico na Taça Libertadores. E ontem foi a situação do Iarne, né? Ele renovou o seu contrato até 2028. Agora ele é uma aquisição do Botafogo. Jogador que eu sinto falta de ter oportunidade. Por quê? Um contra um, ele pode ser útil. E assim, contando 15 minutos, foi a entrada do Barbosa, a louca entrada do Barbosa, o Iarne pode ser útil. A multa dele é de 250 milhões de reais, uma multa altíssima para o futebol brasileiro e também para o futebol europeu. E precisa dar oportunidade para esses jovens jogadores, né? O Sapata também renovou ontem, outro jogador que veio do Taubaté, se destacou na Copa São Paulo no futebol júnior. Enfim, tem que dar espaço para a garotada. Ah, a garotada sentiu. Tira. Ah, a garotada correspondeu. Opa, desculpa. A garotada correspondeu. Deixa. A gente tem que achar dentro desse elenco os jovens jogadores. E o Iarne, como entrou, ele foi bem nos jogos cheios do tempo no Campeonato Carioca. Então, por que não dar essa oportunidade para o menino? Hoje, uma super cobertura aqui no canal de fogo. Então, peça sua inscrição, peça seu like, que ajuda demais. Valeu!